Nos últimos dias o mundo automotivo ficou chocado com uma notícia estarrecedora. A Toyota está sendo processada em 1,5 bilhão de dólares lá na Austrália devido a emissões. Defeito de fabricação no fio DPF. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um caso de oficina diferente hoje? Vamos comentar essa notícia? O que está acontecendo com a Toyota? Muito bem, eu fiz uma pesquisa e vi que esse caso está se arrastando na justiça desde 2019. No Brasil ficamos sabendo desse ano, mas desde 2019 existem casos na justiça. E um site específico teve mais notoriedade, inclusive alguns inscritos me mandaram. Uma dezena de inscritos pelo menos me mandou essa notícia. E portanto estou me sentindo na obrigação de comentá-la. E para isso eu quero ler para vocês a matéria do site AutoMais. Que ele diz assim. O título diz assim. Toyota pagará 7 bilhões de reais a donos de Hilux e SW4 Diesel. 7 bilhões de reais, por isso que eu falei 1,5 bilhão de dólares. Conversão direta grosso modo, por volta de 7 bilhões de reais. Mas o que me intrigou nessa notícia foi a forma da abordagem escrita neste site. Ele disse assim. Assim como a Volkswagen sofreu com o escândalo do dieselgate, a Toyota está enfrentando problemas relacionados ao óleo combustível. Na Austrália a marca terá que pagar 1,5 bilhão de dólares, aproximadamente 7 bilhões de reais, aos donos de Hilux, SW4 e Land Cruiser, por efeitos relacionados ao motor diesel. Guerreiros, vamos lá. Não tem nenhuma relação o caso da Toyota com a da Volkswagen. O dieselgate, para você aproveitar de Amarok, procura aí nas redes sociais. Eu não sei se procede, se é honesto, se é lícito. Mas existem campanhas de pessoas processando processos coletivos. Inclusive esse que a Toyota está sofrendo é um processo coletivo. Nessa matéria de 2019 de um site australiano que eu descobri. E aí o dieselgate foi uma forma deliberada, o engodo proposital da Volkswagen para conseguir a aprovação das emissões para Amarok. Ela colocava lá, ela tirava a potência do carro, o carro passava no teste. Quando passava no teste, ela vinha e ligava novamente a potência total e o carro emitia mais do que estava programado. É mais ou menos aquele político ou aquela empresa cara de pau, aquela empresa mau caráter, que vai entregar uma merenda na escola quando manda para a Secretaria de Educação, manda uma merenda, um sopão altamente nutritivo com legumes naturais. Quando vence o contrato, ela entrega lá uma água de batata, um quibeiro de mamão verde. Foi mais ou menos isso que a Volkswagen fez. Ela deliberadamente tentou burlar as regras, as normas de emissões por via de manobras eletrônicas de retenção de gases prejudicando a ponte de atendimento da caminhonete momentaneamente ali durante o ato de aprovação da caminhonete em testes pelos órgãos ambientais na Europa e em outros países. Então ali existe uma intenção de dano, de leso. Sabe o culposo e o, como é que é o nome, no jurídico? Culposo e danoso? Então, culposo é quando não há intenção e danoso é quando há a intenção do dano, certo? Então a Toyota foi culposa quando não há a intenção de enganar e a Volkswagen foi danosa quando há a intenção de enganar. Netão, você é muito toroteiro, você defende mais a Hilux e a Toyota. Não, eu discordo. Se fosse a Toyota, eu seria o primeiro a falar aqui. Já falei isso para vocês. Eu estou mostrando para vocês que as pessoas querem às vezes ganhar likes e curtidas e tudo e compartilhamento, como aconteceu comigo. Dez pessoas que me mandaram, falando, comparando um defeito de fabricação. Gente, defeito de fabricação não é culpa de ninguém. E vamos falar a verdade. Defeito de fabricação de filtro, DPF e o combustível que foi abastecido e o óleo que foi trocado. Tem vários fatores envolvidos ali. Não é tão simples assim. A Toyota, sabiamente, se pronunciou falando que vai esperar o primeiro julgamento para tomar decisões. Ela vai tomar uma decisão de acordo com circunstâncias reais e não elucubrações. Repito, este caso está desde 2009, pelo menos, em pauta na Austrália, certo? Aí, nessa matéria, eles falam o problema que aconteceu. Aí fala exatamente isso aqui. Especificamente, o filtro de partículas do motor diesel foi desenvolvido para eliminar os poluentes antes de eles saírem pelo escapamento. Contudo, alguns Toyota da Estrada têm apresentado efeito no sistema, ocasionando fumaça branca e emitindo forte odor. Certo? Muito bem. Aí o consumo de combustível também foi alterado. E tudo mais. E segue-se aqui uma ilustração dos defeitos. Eu queria ressaltar que, por este caso, algumas Toyotas estão lá na Austrália. Toyota, SW4 e Land Cruiser. Estão com a desvalorização de 17,5% da tabela FIP da Austrália. Ou a Kallen Blue Book, a KBB da Austrália, que é internacional. Então, o órgão de tabela de preço lá na Austrália perdeu-se 17,5% do seu valor de mercado por causa deste defeito. Muito bem. A Toyota, historicamente, eu já falei para vocês aqui, é uma caminhonete que a gente... É uma marca que eu realmente admiro na questão de garantia. Como eu já contei um caso aqui para vocês, um dia chegou uma pessoa aqui, um cliente com SW4-93. Isso mesmo, SW4-93. Com a carta da Toyota mandando ele vir aqui trocar a barra de direção. Não aqui, na concessionária, que ele achou que era aqui, porque poderia ter ruptura. Isso foi por volta do ano 2010, 8, por aí. Uma caminhonete de 93, em 2010 a Toyota mandou vir trocar a barra de direção. Por quê? A Toyota feita aquela barra de direção para durar a vida toda. Com certeza, eu... A Toyota está esperando, aguardando as determinações da justiça. Aqui no Brasil, quem lembra o caso dos tapetes do Corolla? Quando os tapetes do Corolla entravam no acelerador e embolavam. E em alguns lugares teve batida, que segundo o acelerador, prendeu. E a pessoa perdeu o controle do veículo. Depois disso, os Corollas estão vindo com aquela trava ali no tapete. Certa Toyota foi acionada. Proibiu-se de vender Corolla, se não me engano, em Minas Gerais por causa disso. Durante um certo período, óbvio. Não, eternamente. Resolveu-se e ela com as consequências. A diferença está aí. A Toyota, na minha opinião, ela foi culposa, não teve a intenção. E a Volkswagen, sim, foi danosa, teve a intenção. O filho do TPS, defeito de fabricação, todo veículo tem, a Toyota tem. Por mais que seja a marca número um em qualidade de veículos comerciais, tem defeito de fabricação, tem. Mas todas as vezes que eu tive que lidar com defeitos de fabricação da Toyota, ela honrou. Lá na Austrália está rolando este processo por volta de 1,5 bilhão de dólares, 7 bilhões de reais. E os donos terão seus vínculos consertados, certo? Em garantia, com as peças que eu já expliquei para vocês contra a medida, que não darão mais defeito. E existe esse processo coletivo que alguns estão querendo ressarcimento de danos morais e materiais. Eu não sei se eles querem o valor da caminhonete, se eles querem o ressarcimento do valor de 17,5% da tabela FIP. Mas eu acredito que a matéria foi infeliz quando comparou o caso do Digiogate da Volkswagen com o da Hilux. Eu digo para vocês, eu não sou toyoteiro, se fosse qualquer outra marca eu explicaria isso aqui para vocês. Já falei de outros veículos aqui, se a Toyota tivesse algum problema eu falaria. Defeito de fabricação, gente, não há culpa. Existem diversos fatores que podem influenciar no defeito de fabricação. Portanto, vamos aguardar nossos detalhes. Eu vou até criar uma alerta de notícia de Toyota da Austrália para eu ficar por dentro de como está se desenrolando isso aí lá. Certo? A Toyota, por exemplo, a Toyota fechou as fábricas na Austrália esse mês. Nessa pesquisa que eu fiz, descobri isso. E eu falei para vocês que a Ford, a gente deveria boicotar a Ford por ter fechado as fábricas no Brasil. Então, e se a Toyota fechar as fábricas no Brasil? Bom, terei que ser consciente. Boicotaram a Toyota? Mas vamos lá. A Toyota tem fama de carro problemático? A Toyota tem fama de não dar garantia? A Toyota tem fama de dar garantia Mandrake? Do tipo, eu te dou a garantia desse câmbio que não troca marcha, mas você tem que trocar um sensor de R$ 7 mil. Vamos botar na balança, certo? E vamos andar caso a caso. A Toyota fechou a fábrica dela do ABC, mas ela não fechou a fábrica, ela transferiu as atividades para o interior de São Paulo. Por logística, por tudo. O trânsito de São Paulo, eu não preciso falar, não moro lá, mas quem mora é tudo, o pessoal reclama muito do trânsito de São Paulo. Existe o fato dos funcionários, por volta de 540 funcionários, que vão ficar longe da fábrica. Alguns, talvez, compraram casas em volta da fábrica, pela comodidade, por tudo. Terão que ter essa logística, vai ter um problema. A Toyota prometeu que não mandará ninguém embora. De início, vai realocar todos os funcionários nas demais unidades. Aí, se vai dar para o funcionário trabalhar, a gente também não sabe. Certo, guerreiros? Mas, quando eu digo para a Boeing comprar uma marca, não é só tão somente por ter abandonado o Brasil. É pelo histórico, a qualidade dos veículos. Pela historicidade da marca em si. São decisões extremadas, que às vezes, no momento de falar da Ford, eu não pensei por esse outro lado. Mas, se você quiser banho comprar uma marca que pare de fabricar no Brasil, tudo bem. É diferente uma marca que pare de fabricar aqui, de veículos importados. Veículos importados são veículos importados. Mas, se a fábrica tem aqui, histórico, e sai daqui por qualquer outro incentivo fiscal em outro país, poxa vida, o dinheiro daqui serve para ela receber. Mas, não pode gastar aqui? Enfim. Portanto, guerreiros, o tema era essa multa, esse processo bilionário que a Toyota está sofrendo na Austrália. E, na minha opinião, como eu já deixei claro, é um defeito de fabricação e isso, impuro, enquanto, ainda não denigre. Nem a imagem da Toyota como empresa séria, nem o que está relacionado à qualidade dos seus produtos. Que vocês sabem que está mais do que provado pelos vídeos desse canal. Portanto, vamos ficar aguardando os desenrolados desse caso. Se chegar notícias no Brasil, certo? Vamos aguardar. E cuidado com essas matérias. Que, se você não sabe o que aconteceu com o dieselgate, você vai pensar que é a mesma coisa que aconteceu com a Toyota. E não é. Definitivamente não é. O tema pode ser até parecido. Problemas de emissões. Mas, o desenrolar da história é totalmente, diametralmente oposto. Portanto, cuidado com as matérias de jornais. Beleza? Se informe, guerreiros. A Bíblia já diz. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tenha conhecimento na área que te interessa. Show de bola? Espero que você tenha gostado desse comentário sobre essa matéria. Vamos aguardar mais notícias. E, desta maneira, nós ensinamos mais um diferente, mas embora ainda, Causo de Ocina. E, desta maneira, nós ensinamos mais um diferente, mas não é um diferente, mas não é um diferente, mas não é um diferente.